Que ninguém para gostar do seu amor Que ninguém é minha forma que me escondi Te falei coisas que mexem em emoção Com o coração insisti pra conversar E te falar dessa paixão Mas você me respondeu, não decidi não Me avisa uma vida ao outro homem Me falou que tem por ele o maior amor E se esconde vai poder pelo meu nome Você, meu fogo de mel Detalto do céu, do meu coração Você, meu sangue de luz A luz que contou a nossa paixão Mas você me respondeu, não decidi não E avisa uma vida ao outro homem Me falou que tem por ele o maior amor E se esconde vai poder pelo meu nome Você, meu fogo de mel Pedato do céu, do meu coração Você, meu sangue de luz A luz que conduz a nossa paixão Você, meu sangue de luz Você, meu sangue de luz Não decido vai poder pelo meu nome Obrigado.